Bom dia! Hoje 30 de julho de 2020 e ontem, 29, foi aniversário da minha querida Concórdia, oeste de Santa Catarina. Eu nasci em Concórdia há 50 e tantos anos atrás e há muito que não vou para a minha terra, mas fica aqui o meu abraço. Meu abraço aos irmãos concordienses. Concórdia ontem fez 86 anos, 86 anos de uma história muito bonita. Um abraço a todos, que Deus abençoe e concorde. No final do vídeo eu colocarei uma pequena homenagem à minha cidade natal. Meus amigos, o Brasil pode ser grandemente prejudicado por conta da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Tentarei explicar de modo fácil, ainda que é difícil, porque trata-se de um problema bastante complexo. Em 2019, todos lembram, a batalha comercial entre Estados Unidos e China nos dava a certeza de que o ano seria bastante turbulento. Os Estados Unidos de Donald Trump iniciou uma batalha contra a China por conta do jogo sujo que a China fez no comércio internacional com produtos muito baratos, com desvalorização de sua moeda de forma política e por conta também de uma mão de obra escrava, praticamente. A China, com todos esses recursos, por assim dizer, conseguiu dominar o mercado internacional com produtos de péssima qualidade, mas baixíssimo preço. Enquanto lá, o cidadão chinês era preso, era colocado em campos de concentração por aderir a uma ou outra religião, era obrigado a trabalho forçado, praticamente, nas grandes empresas, nas fábricas e tudo mais. E a China, também com mão de ferro, aproximou-se de Hong Kong, até que finalmente colocou, sim, as suas garras sobre a cidade que foi um protetorado inglês. Foram muitas as razões de Donald Trump para entrar na guerra comercial com a China e estava vencendo a guerra, porque usou com muita sabedoria, diga-se, da redução, ou melhor, do aumento das tarifas, da tarifação sobre produtos chineses, para que esses ficassem um pouco menos competitivos, por assim dizer, no mercado. Perdessem o atrativo do preço, aumentando as tarifas, o produto chinês que entrava nos Estados Unidos, tornava-se mais caro. Trump estava ganhando a guerra comercial até que surgiu lá, da China, coincidentemente, o Covid-19, e colocou a economia americana em quarentena, assim como todo o Ocidente. Bem, ali começou um novo capítulo na relação Estados Unidos e China, mais tenso do que fora em 2019. Bem, até o momento pensávamos que a tarifação dos produtos chineses era a grande arma de Donald Trump. Ledo engano. O mecanismo da tarifação é perto do poder de Donald Trump contra a China, mal comparando, o equivalente a uma arma convencional contra uma arma atômica, contra uma bomba atômica, por assim dizer. E Trump tem uma bomba atômica a seu dispor nesta nova etapa da batalha comercial contra a China. Para quem não sabe, o sistema financeiro global é quase independente de um mecanismo de intercomunicação entre bancos chamado SWIFT. SWIFT é a sigla para Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Ou, se preferirem, SWIFT significa Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais. Parece bastante complicado. Vou tentar explicar de modo simples. Nós aqui, youtubers, somos como que funcionários de uma companhia americana, o Google. Google. Portanto, recebemos, pelo nosso serviço, o dinheiro que vem lá, dessa companhia americana, lá dos Estados Unidos. Recebemos em dólar americano. Bem, mas como é possível que o dólar americano saia dos Estados Unidos, chegue aqui num banco em que temos nossas contas, para que possamos sacá-lo? Por conta de um código. Por conta, melhor dizendo, do tal SWIFT. SWIFT é um acordo, como se fosse um canal de comunicação entre bancos que permitem as transações financeiras. O Google deposita o dólar correspondente ao nosso salário, por assim dizer, num banco americano, e este, por conta desse canal de comunicação com bancos brasileiros, acaba transferindo o dólar para cá. O SWIFT é o que permite essa comunicação. Esta comunicação, na verdade, chama-se SWIFT. Este acordo é feito entre bancos, como disse, foi criado em 1973, quando o dólar já não era mais atrelado ao ouro. 239 bancos, se não me engano, ou até mais, 250, 280 dos maiores bancos mundiais, fizeram um acordo para estabelecer esta intercomunicação financeira de moedas, de moedas fortes, mas, sobretudo, o dólar. Pois bem, o SWIFT, embora tenha sido um acordo dos maiores bancos mundiais, tem sua sede, as suas sedes, por assim dizer, precisamos aqui controlar o tempo, em apenas três países, nos Estados Unidos, na Holanda e na Suíça. O SWIFT deve, sim, quase que essencialmente, aos Estados Unidos, a sua capacidade de operação, porque os Estados Unidos é o país que mais opera através do SWIFT. Em primeiro lugar, porque o grande montante de transações financeiras do mundo, a maior parte, a maior fatia dessas transações, são feitas em dólar americano. Daí se explica o poder e a ascensão dos Estados Unidos sobre o SWIFT. É como se fosse dono da tal comunicação entre bancos. bancos. Bem, é preciso aqui fazer uma observação. Quando um banco americano, por exemplo, faz um canal de comunicação com outro banco em outro país, como, por exemplo, aqui no Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, seja qual for, esse acordo é só entre bancos, sem envolver os respectivos países. Essa observação é importante pelo seguinte, porque a bomba atômica que Donald Trump tem na mão contra a China é exatamente o poder de cortar as comunicações via SWIFT entre bancos americanos e outros bancos ao redor do mundo. Impedindo essa transação, imaginem a minha situação, por exemplo, imaginem que Donald Trump proibisse que bancos americanos enviassem em dólares para o Brasil, cortasse o SWIFT. Eu, portanto, não teria como receber em dólar americano pelo trabalho que executo para a gigante americana Google. Assim ficaria sem salário. Pois é exatamente isso que Donald Trump poderá fazer em relação à China. Ele poderá cortar, tirar a China do SWIFT. assim, a China não poderia mais fazer relação financeira em dólar com os Estados Unidos e nenhum país, ou melhor, nenhum banco pelo mundo que usasse o que use o canal SWIFT. Todos usam. Portanto, a China ficaria simplesmente de fora do mercado. Assim como eu ficaria sem receber, caso um banco americano que deposita o meu salário não tivesse como enviá-lo para o Brasil. Perceberam? Pois é, a China teria que inventar uma forma de sobreviver. Uma nova moeda, um novo grupo de países para transações, não dólar. Mas aí vem a outra parte da bomba atômica. Mas antes precisamos fazer a nossa tradicional baldeação. Muito bem, baldeação feita. A outra parte da bomba atômica. Vejam essas cifras. O experto em economia chinesa, Dan Steinbuk, que é também conselheiro de inúmeras empresas nórdicas e chinesas, numa recente matéria, recente não, numa matéria de hoje, no Eurásia Review, disse o seguinte em relação ao problema que pegaria a China caso Donald Trump cortasse o SWIFT da China. Vejam o que ele diz. A China possui 1,1 trilhão de dólares em letras do tesouro dos Estados Unidos. Bem, o que isso quer dizer? A China possui 1 trilhão e 200 bilhões de dólares em letras do tesouro dos Estados Unidos. Imagine que você tenha 4 dólares na carteira. Pois é, mais ou menos isso que acontece com esse 1 trilhão e 100 bilhões de dólares em letra do tesouro dos Estados Unidos na China. A China tem dentro de sua carteira algo como 4 dólares, nessa comparação. Bem, se o dólar está a 5 reais, a China possui 20, 20 reais na carteira. Eu estou usando esse exemplo dos 4 dólares porque são os únicos dólares que eu tenho. Eu tenho, de fato, 4 dólares na carteira. Hoje, pode ser que 4 vezes 5 representem uma boa quantia. Eu tenho, portanto, 20 reais na carteira. Mas e se Donald Trump, de repente, desvalorizasse o dólar em relação... Desvalorizasse o dólar em relação ao real? Ficaria meio que equiparado, um por um. Eu sairia de 20 reais para... Eu cairia de 20 para 4 reais. O meu patrimônio simplesmente se esvairia. Pois é, o percentual, a redução percentual é muito grande. Agora, imagine o caso da China, que tem um trilhão de papéis americanos. O dólar, hoje, faz com que seja um trilhão. Mas amanhã pode ser bem, mas bem menos do que isso. E a China, que, portanto, achava-se riquíssima, de repente, tem lá alguns papéis que quase nada valem. Esse é o outro lado da bomba atômica que Trump tem nas mãos. Agora, seja como for, se Trump acionar este gatilho, se Trump soltar essa bomba atômica no mercado financeiro global, claro que criará um gravíssimo problema não só para a China, mas para todos aqueles que fazem grandes negócios com a China. Porque, vejam, se a China não puder mais negociar em dólar, ela terá que fazer com que sua moeda se torne também internacional. Só que isso demanda tempo, não é feito da noite para o dia. E temos que ver também que esta moeda seria altamente, já começaria uma moeda altamente desvalorizada. Bem, aí entra o Brasil na história. Com a ascensão de militares pró-China no atual governo, o Brasil, um desses militares, e faz questão de dizer que a pró-China é o general Morão. Ele chegou a dizer, inclusive, que o Brasil deve casar com a China. Pois é, só que esse casamento nos custaria muito caro, nos custará muito caro se Donald Trump apertar no botão da bomba atômica financeira. Porque, vejam, os grandes negócios entre Brasil e China teriam que ser feitos no âmbito do BRICS. E aí é preciso considerar que o âmbito do BRICS não significa quase nada em relação ao montante que circula no mercado internacional em dólar. Sem falar que esse BRICS não seria mais como o BRICS da era Dilma, da era Lula, da era Dilma, por exemplo. Porque, hoje, a Índia não quer ver a China nem pintada de ouro. E aí como ficaria? Bem, o Brasil teria um grande problema econômico pela frente. Porque seus negócios com a China certamente trariam um enorme prejuízo na nossa balança comercial. E a China, por sua vez, teria que ser ainda mais predadora do Brasil do que é agora, para tirar o atrasado em relação ao problema que sofreria dos Estados Unidos. Mas isso poderia evoluir para algo ainda pior. Algo que saísse da esfera do financeiro, do econômico, para as vias de fato. E se amanhã, depois, os Estados Unidos resolverem acertar contas com o regime de Maduro, que fica aqui do lado. De que lado o Brasil estaria? Bem, tudo isso é preciso ser pensado. O Brasil corre um grande risco ao casar com a China. Porque deixará o noivo bem de grana, de lado, para escolher o parceiro mais vulnerável da história. Então, será que vale a pena? Essa é a questão. Será que esse casamento tem futuro? Eu, particularmente, acho que não. Que é a nossa grande furada. Mas, talvez seja o nosso destino sermos comandados por generais de pouca inteligência. Até depois. O Brasil, particularmente, acho que não é uma grande furada. E o nosso destino sermos comandados por generais de que o Brasil, aproveitará o nosso destino sermos comanda. Parabéns. Legenda Adriana Zanotto